As cores, os sabores, a música, a história e as histórias de África, celebradas em Macau. Nós estamos muito, muito, muito felizes este ano por conseguir trazer um pouquinho de cada um dos países envolvidos na organização, que é Angola, Cabo Verde, Santo Tomé, Moçambique e Guiné-Bissau. A iniciativa Semana de África arrancou na terça-feira, dia 21, com a inauguração de uma exposição de pintura no Macau Art Garden. Sidney Cercaira, da Guiné-Bissau, está pela primeira vez no território. Trouxe 17 quadros. Eu trabalho com acrílico, óleo e aguarela. Nesta exposição não trouxe aguarela, mas temos acrílicos e óleo. Este quadro, por exemplo, é acrílico, acrílico sobre tela e tenho os outros em óleo. É uma mistura de acrílico e óleo. Eu pesquiso muito, inspiro-me em fotografia, tenho outros trabalhos e depois posso-me inspirar numa fotografia e transformar depois a fotografia e fazer uma coisa minha. Faço sempre questão de, nas minhas exposições, fazer uma homenagem aos meus ídolos. Quando digo ídolos, falo de Mandela, Nelson Mandela, falo de Amiga Cabral, falo de Gandhi, falo de Chaputem. Moçambique faz-se representar pela estilista Patrícia Vasco, que traz até Macau artigos em Capulana. Eu venho fazer uma exposição dos produtos que eu faço, realizar um desfile e um workshop sobre tecidos. Na sua maioria eu faço acessórios, carteiras, sapatos, tudo com o nosso tecido tradicional, que se chama Capulana. É este tecido que vem cheio de padrões, muitas cores e conta uma história da região do nosso país. Então, através deste tecido, são produzidos este tipo de carteiras, que normalmente é sempre a Capulana e uma esteira ou outro tecido, que a gente sempre conjuga, para que depois a pessoa possa usar mais vezes, porque se for um único tecido, depois cansa. O programa estende-se até ao fim de semana durante estes dias. Há também palestras e um ciclo de cinema africano na Fundação Rui Cunha. Durante a semana temos coisas um bocadinho mais sérias, vamos falar de arte no gerar. E depois, no sábado, tem pintura ao vivo, tem música ao vivo, tem comes e bebes, como nós costumamos dizer. Domingo é por uma causa. O espetáculo Mãe África junta bandas locais para um concerto solidário, para ajudar as vítimas dos ciclones em Moçambique. Nós percebemos que as pessoas de Macau também têm interesse em ajudar e têm interesse em estender a mão, independentemente da distância que nos separa. Este é o segundo ano que as associações locais organizam a Semana de África, uma iniciativa a propósito do Dia de África, que se assinala a 25 de maio. A vontade é trazer um bocadinho mais de nós, porque na lusofonia, todos nós sabemos que fazemos as baracas, tentamos sempre inovar, mas não é a mesma coisa. Há muita coisa a acontecer em África, não podemos trazer tudo, mas um cheirinho já é bom. Legenda Adriana Zanotto